Salve, torcedor alvinegro! Trago para você as últimas notícias do Botafogo de hoje. Você que caiu de paraquedas e não inscrito? Já te escreve? Ativa o sininho todos das notificações para não perder as notícias do Botafogo de hoje. Vamos lá? Recentemente, a notícia de que um dos alvos do Botafogo para esta temporada pode sair sem que o clube sequer fizesse uma proposta pelo reforço, deixou a torcida alvinegra desapontada. Segundo o jornalista Henrique Muzi, Ademir recebeu um convite da MLS, mais precisamente do Los Angeles Galaxy, clube de David Beckham. O clube americano ofereceu aos dirigentes do Atlético Mineiro 2,5 milhões de dólares, o que equivale a cerca de 13 milhões de reais, por Ademir, o que, na opinião dos torcedores do Botafogo, seria um valor que valeria a pena pagar pelo jogador. Glorioso! Se é do seu interesse ficar informado de tudo o que se passar no nosso fogão, deixa seu like nesse vídeo, assim o YouTube continua te entregando as notícias do Botafogo de hoje, meu dever é te manter informado. O Botafogo está interessado no atacante Lucas Braga, de 26 anos, que pertence ao Santos. O clube ofereceu dois jogadores em troca do atleta, mas o Santos não tem interesse em jogadores, pois quer reduzir sua folha salarial. Em vez disso, busca uma compensação financeira pelo atacante. Embora o Botafogo esteja interessado em Lucas, eles precisam ter certeza sobre o futuro do comando da equipe, que está em um cenário de incertezas, antes de desembolsar um valor pelo jogador. Quero saber de você torcedor, será um bom negócio uma investida por Lucas? Deixe aí abaixo nos comentários, até o próximo vídeo, fique em paz torcedor!